E a missão do grupo de apoio hoje é salvamento da vida da criança, criança aí que é afogamento ou até o HMC. E a missão do grupo de apoio hoje é a missão do grupo de apoio hoje. E a missão do grupo de apoio hoje é a missão do grupo de apoio hoje.